Música Hi guys and welcome back to my channel Nessa aula de hoje eu trouxe pra vocês 10 palavras Na verdade são 5 pares de palavras que tem o mesmo som Essas palavras se chamam homophones em inglês Ou palavras homófonas em português Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição Ou aqui em cima você pode assistir depois deste vídeo Então trabalhando com esses 5 pares Quando nós aprendermos a pronúncia de um É muito fácil, é só imitar a mesma pronúncia pra outra palavra Só que elas são palavras que tem o mesmo som Mas a escrita diferente e o significado diferente Então preste atenção que a única coisa que vai ser igual Será a pronúncia desses pares, ok? Hoje eu trouxe 5 pares de palavras começando com a letra W E essas são as primeiras duas palavras Essa primeira palavra é cintura Essa parte do corpo, cintura E a segunda palavra é desperdiçar ou desperdício E a pronúncia é a mesma pras duas Waste Fale depois de mim Waste Muito bem Então cintura Waste Desperdiçar Waste Waste O primeiro é esperar E o segundo é o substantivo peso Tipo qual é o seu peso E as duas se pronunciam da mas... E as duas se pronunciam da mesma forma Wait Wait Ou Wait Wait Ou wait Agora as frases Wait a moment Wait A moment Eu junto Wait a moment Esperem um momento I'm losing weight Eu estou perdendo peso I'm losing weight I'm losing weight As próximas duas palavras Essa primeira é caminho ou direção E a segunda é o verbo pesar Eu tenho que me pesar? E a pronúncia das duas é Way Mais uma vez Way E agora as frases That's the way I like it That's the way I like it That's the way I like it O way significa caminho Mas também pode ser maneira, forma I like the way you sing I'll show you the way Eu vou te mostrar o caminho I weigh 107 kilograms Eu peso 107 quilos I weigh 230 pounds Eu peso 230 libras Essas outras duas palavras A primeira significa fraco E a segunda semana E as duas se pronunciam Weak Weak Eu estava fraco I was weak Ela escreve pra ele toda semana She writes to him every week I bought it last week Eu comprei na semana passada E essas últimas duas palavras Com a mesma pronúncia A primeira pode ser Tanto vestir Usar Ou também Desgastar Ou desgaste A segunda palavra Significa onde Ou aonde E as duas se pronunciam Wear Wear I like to wear t-shirts Eu gosto de vestir camisetas Children wear out their shoes quickly Children wear out their shoes quickly As crianças desgastam os seus sapatos rapidamente Wear out Desgastar Onde você mora? Where do you live? Where did you go? Onde você foi? E aí você me pergunta Professor Como eu vou saber a diferença do waste Pro waste Do way Pro way Do where Pro where Pelo contexto O contexto O contexto e a frase Sempre vão te dizer Quando vai ser um Ou outro Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Porque isso ajuda demais Na divulgação desse canal Deixa também aqui embaixo Nos comentários Se você pronunciava essas palavras De uma maneira diferente Se você também tiver alguma sugestão Para uma próxima aula É só deixar aqui embaixo Nos comentários também Caso seja a primeira vez Que você esteja nesse canal E ainda não se inscreveu Não perca as atualizações É só você clicar no botão Inscreva-se E também marcar esse sininho Para você receber notificações Assim todas as vezes Que eu lançar um vídeo novo Uma notificação vai chegar Na sua caixa de e-mail E como sempre Eu te agradeço muito Pelo seu carinho Pela sua atenção Pelo seu tempo E eu te vejo numa próxima aula See you next class Bye bye Tchau 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 Tchau